Denilson de Oliveira Araújo surgiu na base do São Paulo em 94. Destacava-se por ser um veloz, driblador e habilidoso jogador e fez grandes anos no tricolor, tendo como principais conquistas uma Comebol e um Paulistão. Foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em 96 e foi campeão da Copa América em 97. Ainda disputou também a Copa do Mundo de 98. Nesse mesmo ano foi vendido para o Betis da Espanha e sua transferência custou 32 milhões de dólares, sendo a mais cara da história do futebol na época. Foi ídolo no Betis, onde fez quase 200 partidas e conquistou uma Copa do Rei. Quando ainda era atleta do Betis, teve um curto empréstimo para o Flamengo sem sucesso e em 2002 foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira. Somou 8 gols em 61 atuações pela seleção. Jogou em vários clubes antes de se aposentar em 2010, tais como Bordeaux, Alnasser, Itumbiara e Palmeiras, onde conquistou um Paulistão em 2008.